Oi gente, eu sou a Cecília do sexto ano. Oi, eu sou o Thales, também do sexto ano. E a gente vai contar sobre o trabalho da Unesco que a gente fez sobre os animais maridos. Uma classe importante para todos os países, mesmo os que não têm o mar. E que é importante para a cadeia alimentar, várias coisas, sobre remédios, tinta, várias coisas. E o que eu acho interessante, que o trabalho ressalta, é que embora Minas não tenha mar, a gente é afetado pela extinção dos animais marinhos, como qualquer outro estado do Brasil. Porque é um efeito em escala, tá? Afetando diretamente a nossa biosfera. E é um plano que vai crescendo cada vez mais. Porque a gente não parar com essa negligência que a gente está, de ignorar essa questão, vai ser uma ida sem volta, a gente não vai conseguir recuperar o nosso planeta. Então o clássico que a gente tem que levar para a vida desse trabalho que a gente fez, é chamar vocês para nos ajudarem, para se juntarem a nós e poder trabalhar para melhorar esse problema.